Bom dia a todos. Como o professor Elson me apresentou, eu sou a professora Cíntia, professora da disciplina de genética do Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp. Hoje eu vou falar para vocês um conjunto de aulas na seguinte sequência, que são as bases hereditárias das doenças humanas. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre os dogmas central da biologia, expressão gênica, as variantes genéticas. Depois nós vamos falar sobre herança das doenças humanas, sendo elas as doenças cromossômicas, monogênicas e não usuais. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a herança multifatorial e a interação gene-ambiente nas doenças psiquiátricas. E vamos fazer uma breve introdução sobre epigenética humana nos processos normais. Hoje é uma aula introdutória de cada um desses assuntos e depois a gente vai poder esmiuçar um pouco mais e fazer aulas um pouco mais completas de cada um desses temas. Então hoje seria uma aula mais concisa, digamos assim. Então nós vamos começar pelas bases hereditárias das doenças humanas. Aqui vai ser basicamente uma revisão do que vocês tiveram de genética na graduação, mas com conceitos mais novos, um pouco mais modernos, porque a genética é uma ciência que evolui muito rapidamente e tem evoluído muito rapidamente. Então os conceitos vêm mudando muito. Então embora a gente tenha tido genética lá na graduação, eu também tive há muitos anos atrás, esses conceitos vão mudando. Então eu acho muito importante que vocês tenham esses conceitos e vocês vão ver que depois para a gente estudar as doenças mentais, entender os grandes projetos mundiais que vêm acontecendo na área de genética psiquiátrica, é preciso que a gente fundamente muito bem esses conceitos de genética. Então hoje a gente vai fazer uma volta ao passado nas aulas de genética da graduação de uma forma um pouco mais moderna, digamos assim. Então, relembrando os níveis de organização celular. O nosso organismo é formado por cerca de trilhões de células, sendo que cada uma dessas células possui um núcleo que contém cromossomos, na espécie humana são 46 cromossomos, sendo cada cromossomo de um par com um conteúdo gênico particular. Dentro então dos cromossomos nós temos os genes, e os genes, na verdade, são compostos de segmentos de DNA. Então vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai desse nível até esse nível. Então nós vamos fazer um intensivão de genética. Então, só para relembrar o ciclo celular, a célula tem um ciclo ao longo da vida que passa por algumas fases, que vocês talvez se lembrem, e essas fases vão acontecendo os seus eventos principais dentro do núcleo da célula. Então a intérfase é uma fase intermediária entre uma divisão celular e a outra, e a próxima. E a própria divisão celular, ela é dividida em subfases que a gente vai falar a seguir. Sendo que a intérfase, que é este gap, esse intervalo entre uma mitose e a outra, é subdividido em três fases, G1, S e G2. A fase S é a fase de síntese do DNA, por isso fase S. A fase G1 é a fase que antecede a síntese e a fase G2 é a fase pós-síntese que aguarda para a próxima divisão celular. Depois que uma célula, então, duplicou o seu DNA, ela está pronta para a divisão celular. E é aí que essa célula, caso haja necessidade, ela entra no processo de mitose. Então a mitose, ela é composta por várias fases e vocês vão entender por que a gente está falando disso agora. Essa divisão celular, ela acontece para garantir uma multiplicação das células em algum determinado momento. Por exemplo, num momento de reparo de tecido, é preciso que haja uma divisão celular. Só que para a célula entrar em divisão celular, anterior a isso, precisou acontecer uma síntese de DNA, para que o DNA se duplicasse e pudesse se dividir igualmente para as células filhas. A mitose é uma fase de divisão, onde há uma organização dos cromossomos, como vocês podem ver no vídeo. É uma divisão dos cromossomos, os cromossomos começam a se compactar e se agrupar na placa metafásica da célula, ou seja, na zona central da célula, para que em seguida esses cromossomos possam ser divididos igualmente entre as duas células filhas. Então esse conteúdo é dividido igualmente para as duas células filhas. Então esse é o processo de mitose celular. Para acontecer esse processo de divisão celular, o DNA precisa ter um nível de organização muito grande. porque esse conteúdo genético tem que ser dividido igualmente entre as duas células filhas. E como a cromatina é um emaranhado de fios, se não ocorresse essa compactação do DNA, esse material não conseguiria se organizar adequadamente para ser dividido. Então, só para a gente entender o nível da compactação e da organização do DNA numa célula, uma célula tem cerca de 6 micrômetros de tamanho e a quantidade de DNA que tem dentro de cada célula, se a gente pudesse emendar os 46 cromossomos um no outro, isso mede cerca de 2 metros de comprimento. Então, nós temos 2 metros de DNA dentro de uma célula de 6 micrômetros. Então, a compactação que tem que acontecer desse material é extrema. E a organização desse material tem que ser muito bem realizada para que a célula possa se dividir igualmente, dividir o material genético igualmente entre as duas células filhas originadas pós mitose. Então, como que é feita essa organização do material genético? Porque pensem que tem lá 2 metros de DNA e que esse material vai ter que se organizar de forma que eles vão depois virar cromossomos. Então, primeiro é um emaranhado de fios. A gente pode fazer uma analogia como uma caixa de novelos de lã. Quando está toda desorganizada essa caixa, os fios todos bagunçados, é uma célula em intérfase. Mas, se eu fosse dividir aquela lã em duas caixas, se eu tivesse que organizar e se dividir em duas caixas, eu não poderia simplesmente pegar um bolinho e botar aqui, um bolinho da lã e botar aqui, porque isso não divide igualmente esse material. Então, para acontecer essa divisão, precisa organizar antes. E essa organização, ela é feita... Eu faço muita essa analogia porque realmente é isso. O DNA, ele usa um arcabouço para se organizar como um novelo de lã. Então, ele utiliza proteínas e ele se enrola em proteínas como um carretel. Então, aí com carretéis, que aí são 46 carretéis, a gente consegue dividir igualmente esses carretéis entre duas células filhas. Então, assim fica mais fácil da gente entender essa estrutura de organização. Então, esse cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado em proteínas. E essas proteínas, elas são chamadas de histonas. Nesse desenho, a gente pode observar, elas estão representadas como essas bolinhas amarelas. São exatamente oito histonas que se agrupam, formando um octâmero. E é precisamente duas voltas de DNA em cada octâmero de histonas. E isso vai se compactando cada vez mais. Então, a gente forma um nucleossomo formado de histonas mais duas voltas de DNA. Que depois a gente vai ter uma estrutura como um colar de pérolas. onde eu tenho um octâmero, um espaço, um octâmero, um espaço. E depois isso vai se encolando cada vez mais nele mesmo. E vai formando alças, como alças de telefone. Daquele telefone antigo, né? Porque hoje o telefone já não tem mais fio. Então, você vai formando alças que vão se emaranhando cada vez mais. E compactando sem ter espaço algum entre elas. Entre essas alças. E o emaranhado de alças, na verdade, aqui a gente pode observar uma pontinha de um cromossomo. Então, o cromossomo é o nível máximo de compactação do DNA. O máximo que um DNA pode se compactar é em forma de um cromossomo. E isso acontece na metáfase. Durante a mitose, a fase em que os cromossomos estão mais altamente compactados é na metáfase. Bom, então a gente já relembrou um pouquinho de mitose, como é que a célula se divide, como que ela organiza o material genético. Isso acontece em qualquer divisão celular. Seja na meiose, seja na mitose. As células somáticas, as células do corpo, se dividem por mitose. E as células que dão origem aos gametas se dividem por meiose. Então, aqui só uma revisãozinha básica do processo de meiose. A meiose, ela acontece dentro das gônadas, no homem, no testículo, na mulher, no ovário, para formar gametas. Essa divisão, ela começa com uma célula que tem 46 cromossomos, que é uma célula diploide. Então, as precursoras das gônadas têm 46 cromossomos. E depois acontece duas divisões celulares. Por isso que tem a metade do material genético ao final, que os gametas precisam ter metade do material genético para acontecer a fecundação. Então, diferente da mitose, que só tem uma divisão celular e mantém o número de cromossomos, a meiose tem duas divisões e isso divide e reduz pela metade o número de cromossomos. Então, a gente pode observar o que acontece como evento principal na primeira divisão celular. A separação dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que têm as mesmas informações, mas vieram de pais diferentes. Um de origem materna e um de origem paterna. Então, acontece primeiro a divisão dos cromossomos, como evento principal da meiose 1. E na segunda divisão celular, o que acontece é a separação, não mais dos cromossomos, porque eles já foram divididos aos pares, e sim a divisão das cromátides irmãs, que são cromátides que compõem o mesmo cromossomo e que aí sim são idênticas. Não só tem o mesmo conteúdo, como tem as mesmas variantes, uma é a cópia da outra. No final, então, nós temos quatro células com a metade de cromossomos que a gente tem no início do processo, que são os gametas. Um evento que acontece na meiose 1, que é fundamental para a genética e para a variabilidade humana, e isso ajuda muito a gente a entender uma série de questões e entender algumas doenças genéticas, é um mecanismo, um processo chamado de crossing over, que vocês devem se lembrar da graduação, na qual os cromossomos homólogos trocam segmentos. Então, aqui tem uma foto mesmo, de um par de cromossomos homólogos fazendo crossing over, então ele troca segmentos, ele forma cruzes, por isso que chama crossing over, quiasmas, e trocam segmentos para garantir essa variabilidade genética. Então, quando os cromossomos se separarem, vocês viram que eles se separam na meiose 1? Eles já se separam embaralhados. E isso garante muita variabilidade genética. Então, se a gente observar um processo de meiose sem crossing over e com crossing over, já tem uma variabilidade sem o crossing over, já tem. Por que que já tem? Porque os cromossomos homólogos se separam na divisão, na meiose 1. Só que, como a posição deles importa muito para a divisão, então, se eles se posicionam dessa forma, a divisão acontece assim. Mas eles poderiam se posicionar assim. E aí, o conteúdo muda para a célula filha. Então, só a posição, o embaralhamento dos cromossomos na placa metafásica, já garante um pouco de variabilidade genética para os indivíduos. E ainda, somado ao crossing over, que é a troca dentro dos cromossomos homólogos, isso garante uma variabilidade infinita dentro da espécie humana. Bom, aqui é só um resumo da meiose. Então, meiose 1 se separam os cromossomos homólogos, meiose 2 se separam as cromátides irmãs. Só para vocês terem ideia do tamanho da variabilidade genética que pode acontecer, o número de gametas formados é 2 elevado ao número de pares cromossômicos da espécie. Então, no caso da espécie humana, nós temos 23 pares, 46 cromossomos. Isso significa que, só pela posição na placa metafásica, sem considerar o crossing over, nós temos uma possibilidade de 8 milhões de formação de gametas diferentes, só com o embaralhamento, sem considerar o crossing over. E aí, considerando o crossing over, a gente tem possibilidades infinitas de gametas. Então, a variabilidade genética, ela é dada principalmente por dois eventos, o crossing over e a posição dos cromossomos na placa metafásica, durante a divisão celular. Aqui está uma foto de um cariótipo humano, então, como é que são os cromossomos humanos. São 46, como eu disse, 23 pares. Aqui, a gente já observa, eles estão organizados. A gente faz, vou falar um pouquinho mais para frente, um estudo cromossômico, um exame chamado cariótipo, vocês já devem ter ouvido falar, na qual o que a gente faz é isso, é olhar a composição de todos os cromossomos dentro da célula, então, o número de cromossomos, a estrutura dos cromossomos e a posição das bandas. Se vocês olharem, eles estão corados com um padrão de bandas claras e escuras, isso ajuda a gente a identificar os cromossomos. Então, é pelo padrão de banda, tamanho e posição do centrômero, que eu identifico qual que é o cromossomo número 1, qual que é o 2, qual que é o 3. Se a gente olhar, por exemplo, o 4 e o 5, são bem parecidos, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição de centrômero, o que muda é o padrão de bandas. Por quê? Porque, na verdade, muda o conteúdo gênico deles. E porque o conteúdo gênico é diferente, a gente usa métodos de coloração que permite que a gente observe esse padrão de bandas. Aqui a foto de um cariótipo masculino, então, a gente pode observar um cromossomo X e um Y. E isso é muito importante para a gente entender as doenças humanas. Então, os cromossomos, eles são, como eu falei, classificados de acordo com o seu tamanho e a sua morfologia. Dentro dos cromossomos humanos, e aí agora a gente só está falando de humanos, em outras espécies, é diferente. Nós temos três tipos de cromossomos, os metacêntricos, os submetacêntricos e os acrocêntricos. Essa morfologia é dada pela posição do centrômero. Então, aqui é o idiograma, que é o esquema de um cromossomo. Aqui, como exemplo, é o cromossomo 7. Então, aqui tem o centrômero. O conteúdo que fica acima do centrômero, a gente chama de braço curto. O que está abaixo, a gente chama de braço longo. Mesmo que os dois braços tenham o mesmo tamanho. E vocês vão ver, porque isso é muito importante. Quando a gente pega uma doença para estudar, então a gente pode ir lá estudar, por exemplo, sei lá, síndrome de doença de Huntington. A gente fala, olha, o gene de Huntington está na posição XYZ e tal. O que aquilo quer dizer? Aquilo é o endereço do gene, é a localização física. Então, se a gente observar aqui, olha, 7Q31.2. É o nosso... É como a gente falar onde a gente mora. Ah, eu moro na rua Estado de Israel, número tal, tal, tal. A gente não dá uma rua, depois dá um número, um apartamento dentro daquele número, a gente vai detalhando essa informação. E é isso que é o locus gênico. Então, primeiro a gente coloca o número do cromossomo, onde ele se encontra, depois o braço, onde ele se encontra, depois a região, banda e subbanda. Por isso que é completamente errado a gente pronunciar, por exemplo, aqui, 7Q31. completamente errado, porque não é 31 o número. O 3 tem um significado e um tem outro. O 3 é a região. O 1 é a banda. Então, se a gente está falando de um gene específico, e esse gene, por exemplo, aqui no nosso exemplo, CFTR, ele está localizado em que locus? 7Q31.2. E aí, isso então é o endereço físico desse gene. Falando agora um pouquinho sobre a estrutura e a função dos gênios, né? Lembrando o dogma central da biologia, na qual o DNA é capaz de se autorreplicar, e ele se autorreplica na fase S, que a gente viu lá, da intérfase. Esse mesmo DNA da célula tem capacidade de ser transcrito em forma de RNA. Esse RNA, seja um mensageiro ou qualquer outro RNA funcional, tem a condição de ser traduzido em forma de uma proteína, caso ele seja um RNA mensageiro. E esse, então, é o dogma central da biologia. Uma frase célebre, né? Do Francis Crick. O Crick é o cara que ganhou o prêmio Nobel, ele com o Watson, por descobrir a estrutura do DNA. Então, ele diz que o DNA faz o RNA, o RNA faz a proteína, e a proteína nos faz. O DNA, ele é composto de bases nitrogenadas, como todos nós já sabemos. O RNA também, com algumas diferenças bioquímicas. O DNA não tem uracila, ele tem timina, e o RNA tem uracila, ao invés de timina. E as proteínas, elas são compostas de uma estrutura bem diferente dos ácidos nucleicos. Elas são compostas por aminoácidos. A gente vai falar um pouquinho. O DNA não tem uracila, e o DNA não tem uracila. O DNA não tem uracila, e o DNA não tem uracila. O DNA não tem uracila, e o DNA não tem uracila, e o DNA não tem uracila, Obrigado.